Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais Salve meus amigos e minhas amigas, chegamos até vocês com um novo Sons de Minas. Dos sentimentos tristes que já carreguei na vida, transformei-os em canções. A primeira vez que te ver, a peça que toco agora foi dedicada a meu pai quando o vi dois anos depois que ele fez a grande viagem. Música 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 Sons de Minas Hoje com a presença do maestro e biomúsico, Hélder Lourenço. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui no seu programa hoje. Nós estamos felizes com a sua presença e queremos conhecer o seu trabalho como biomúsico. Sim, hoje eu vou falar com vocês um pouco do aspecto oculto da música. Como as culturas antigas utilizavam os recursos do som para entretenimento, para a cura, para a colheita, para as finanças. Enfim, a música era celebrada no dia a dia da vida das pessoas. Sim, quer dizer, hoje com esse consumismo, com essa correria do mundo ocidental principalmente, o homem perdeu essa ligação. Você me disse anteriormente que o ser humano é uma sinfonia. Sim, se a gente for observar, tudo possui uma vibração. Então, tudo vibra no universo. Nada está parado, tudo está em movimento, tudo é energia. Então, o ser humano faz parte. Existe um príncipe hermético que fala o seguinte, o que está em cima é mesmo o que está embaixo. Então, a nossa vida está conectada com todas as coisas do universo. A partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente é capaz de perceber que o poder que nós temos como ser humano é muito grande. E é possível descobrir isso através do som. Você pode nos mostrar um pouquinho disso? Sim. No instrumento musical? Posso. Eu vou... Por exemplo, nós temos aqui cinco notas. Nós vamos tocar cinco notas. Voltando. Então, eu toquei. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois, um. O que acontece? O som e o sentido fazem parte da nossa vida. Então, a partir do momento que você identifica com o som, ele vai atuar no seu corpo físico, no seu corpo emocional. Então, exemplo, quando uma ambulância passa, o que acontece? Aquele som produzido está falando, sai da frente que eu quero passar. Então, aquele som irritante, ele provoca nas pessoas um afastamento das pessoas. Então, por aí a gente vê que no dia a dia da nossa cidade, nós convivemos o tempo todo com o som. Nós lidamos o tempo todo com o som. Tem aqueles sons que são evidentes na nossa vida, que a gente tem contato direto. E aqueles sons que são ocultos, que nós não temos contato com ele diretamente. Ele está ligado no nosso campo emocional. Então, a biomúsica, ela veio para tratar desse aspecto. Ou seja, os antigos sabiam da influência do som na vida das pessoas. E onde que o homem se perdeu, que ele esqueceu disso? Bom, se a gente for olhar dentro da evolução da espécie humana, vamos voltar, não muito longe do nosso século, século XIX. O que acontece? Revolução Industrial. Então, começou a aparecer os especialistas. O médico que só cuida da mão. O músico que só toca o violoncelo. O outro músico que só canta. Antigamente, nas culturas antigas, as pessoas procuravam um mestre, onde lá elas iam aprender o ofício do sapateiro. Do ferreiro. Do ferreiro. Então, a pessoa tinha uma ciência da sua profissão, de como trabalhar, como se envolver com aquilo e fazer com que aquele seu trabalho, ele refletisse na vida de todas as pessoas dentro da sociedade. Completasse um ciclo. Um ciclo. Então, a Revolução Industrial, ela modificou isso. Antigamente, o discípulo, ele ia até um mestre para ele aprender música. Depois, criou-se o conservatório. Então, cada um se tornou especialista em alguma coisa. Na verdade, criou-se uma ruptura. Quebrou esse elo. Então, porque a relação que existe entre todos os seres é de interdependência. E não de dependência. A partir daí, começou a surgir uma relação de dependência. Quer dizer, você trabalha com o conceito revolucionário da música. Revolucionário hoje, né? Mas, eu digo, era o que era utilizado. Exemplo. Na China, o imperador, quando ele governava, ele tinha sempre músico por perto. Porque ele sabia, se uma província não ia bem, ele chamava o músico para saber como que estava. Por quê? Tinha música da colheita, música da finança, música para entretenimento, música para cura. Então, as culturas antigas, elas tinham som na sua vida, no dia a dia. Nós chamamos de música funcional. Sim. Hoje, nós temos o quê? Só música de entretenimento, né? Pelo menos o que toca nas rádios do Brasil, né? É, hoje, as pessoas querem faturar, né? As pessoas não querem sentir o gosto de ouvir uma música. Elas querem, simplesmente, quanto que eu vou ganhar com isso? E a música, o ganho da música... Qual que é o ganho da música, da música legítima? Olha, o ganho da música, ele vai atuar no seu corpo físico, no seu corpo emocional, e vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida, um equilíbrio. Você vai visitar o seu lado sombrio e o seu lado luz com muita facilidade. Ele vai te dar um equilíbrio. Lado sombra e lado luz. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Você podia fazer alguma canção em cima disso que você falou? Vamos lá. Lado sombra luz. 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 Telefones, código diário 27997-327559 e 98147-6328. Pousadolu. Pousadolu.com.br Saiu. Lado sombra luz. Passou o meu dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Lado sombra luz. Paraná luz. Lado sombra luz. Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde O problema são os outros O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego O afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde O talento é original do Brasil, o respeito ao talento também é Compre produto original, isso é direito Uma campanha pelo que é direito Agência Nacional de Cinema, Ministério da Justiça Brasil, um país de todos Você pode até não ver Você pode até não acreditar Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida Podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições Não deixe passar Denuncie O Sons de Minas de hoje traz uma reflexão Uma compreensão sobre a música como terapia, como cura e como compreensão do universo Nós temos conosco Nós temos conosco o biomúsico e maestro Helder Lourenço Helder, por favor, vamos tocar um pedacinho de Beethoven Para depois você explicar sobre a compreensão de Beethoven dentro do universo da música O Sons de Minas de hoje O Sons de Minas de hoje O Sons de Minas de hoje Bom, esse é um trecho da sinfonia coral A nona sinfonia de Beethoven Beethoven é um músico ímpar Porque no momento mais difícil da vida dele Quando a audição já não existia mais Ele conseguiu ouvir a música do Cosmo A Cosmogênese Então as suas nove sinfonias Beethoven trouxe para nós Ali tem um poder oculto, terapêutico para curar as pessoas Se você for ouvir a primeira sinfonia Você vai ver estímulo fortemente, motivação de autoconfiança Ele já era surdo nessa época? Não, a partir da quinta ele já não ouvia mais nada Sim, isso foi num período de quanto tempo? Ah, um período assim de... Você diz da... Entre ele ter uma audição perfeita até perder a audição Olha, no começo... Eu vou fazer uma experiência com você Que você vai ter uma percepção do que aconteceu com Beethoven Sim Eu vou tocar um som aqui E vou pedir você para ouvir na sua voz interna Então, gente, vamos... É uma experiência importante Ouvir na voz interna Então, eu vou tocar umas notas no violoncelo E você vai repetir com a sua voz interna Não com a sua voz física Agora, você vai repetir o que você ouviu com a sua voz física Vamos lá? Vamos lá Então, nós temos uma voz dentro de nós Nós temos um ouvido dentro de nós Então, isso que aconteceu com Beethoven Ele descobriu a sua voz interna Seu ouvido interno A partir daí, ele teve forças para continuar a vida dele E trabalhar as composições Até chegar à sinfonia coral Quer dizer, foram nove sinfonias Quatro sinfonias Já completamente sem audição É A audição já falhando A partir da quinta, ele já não ouvia mais Você estava especificando A primeira sinfonia, ela trata... Ela fortalece o que nas pessoas? Ela vai trazer a motivação, a autoconfiança Sim A segunda vai gerar o que? Uma força de vontade Um poder de decisão A terceira sinfonia contribui para o equilíbrio Inclusive, tem uma história curiosa na terceira Que ele dedicou a Napoleão Sim A terceira sinfonia Mas como Napoleão começou, se tornou alto imperador Se proclamou alto imperador Então ele rasgou a dedicatória que ele tinha escrito para Napoleão Já a quarta sinfonia Ela nos transmite assim uma carga de sentimento altruísta A sexta sinfonia Ela vai despertar a criatividade A sinfonia coral Você pode executar um pedacinho dela aí ou é complicado? Agora é complicado porque é música para a orquestra Para a orquestra É que eu teria que tocar A sétima sinfonia O que ela vai propiciar? Uma autoanálise É mais introspectiva A oitava É o discernimento Abrindo o campo para o discernimento E a nona Vai induzir o que? O seu lado místico O seu encontro com a divindade Lembrando que a divindade está em cada um de nós Dentro de cada um de nós Então a sinfonia coral Ela vai te proporcionar esse recurso Tudo que o homem precisa está dentro dele Ele tem que voltar para dentro de si mesmo A partir daí ele consegue a sua realização Certo Dentro de cada um Dentro de cada um Compreensão da interdependência de todos E da sintonização do universo Justamente Uma sincronicidade com o universo Com o universo Você falou do início Eu estou tentando fazer um resumo Amigo Executa mais um trecho do violoncelo Só para as pessoas saberem A grandiosidade desse instrumento E da biomúsica Sim Eu vou tocar aqui Agora um trecho De um mantra Que está ligado Ao poder da criatividade Sim De você desenvolver a sua criatividade Ele é antidepressivo Sim Vai auxiliar no equilíbrio Você vai perceber Que a solução está dentro de você Nada fora E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bíblia. Músico. Hélder Lourenço. Uma alegria para o Sons de Minas. Hélder, você atende pessoas com problemas emocionais. Sim. Você quer deixar o endereço, nós estamos chegando ao final do programa, nos sentimos muito felizes. Eu vou deixar. Com um trabalho diferente aqui, no Sons de Minas, na TVC BH. Eu vou deixar o meu número de telefone, se as pessoas quiserem fazer contato. Nós vamos colocar uma legendinha. É o 3192902109, coloco o primeiro 9. E a partir daí as pessoas fazem contato comigo, porque nós temos um lugar muito especial para cuidar das pessoas, no meio de muita mata, muito verde. E a música, ela cura, né, amigo? A música... Que tipo de pessoas vocês estão atendendo? Nós atendemos todas as faixas etárias. Crianças, jovens, adultos, idosos. Sim, mas com que tipo de... As pessoas chegam com problemas depressivos, com problemas emocionais, assim, no sentido de estar utilizando muito medicamento, né? E a partir do contato com o som, elas revertem esse quadro. Elas passam... Pessoas também que utilizam drogas. A gente faz um trabalho bastante, assim... que tem tido bons resultados. É um outro caminho, né? Um caminho da sensibilidade. Sim, trabalhar a sensibilidade das pessoas. Fazer com que elas se voltem para dentro e descubra. Eu faço a diferença. Sim. Isso é muito importante. Você me falou do trabalho com chakras, né? Ah, sim. Você pode colocar a questão dos chakras para nós? Eu trouxe até um... Um gráfico. É, um gráfico aqui que você pode... Deixa eu ver onde que ele está aqui. Ah, aqui, ó. Exato. Eu mostro primeiro aqui. Se a gente observar aí... São sete chakras, não é isso? Os principais, né? Sim. Os sete chakras são tratados com sons específicos. Sim, então... Ou são tocados com sons específicos. É, cada... Por exemplo, o primeiro chakra, que é o raiz. Não é? Então, a primeira nota... Chakra básico. Sim, que é aqui assim, né? É. Depois o segundo, o esprênio. É uma verdadeira escala. Depois, umbilical. Cardíaco. Laríngeo. Frontal. Coronário. E a partir daí, você descansa no... Na tônica. Na tônica. Professor e maestro Helder Lourenço. Nós estamos chegando ao final. Por favor, mostre mais uma peça para os ouvintes da TVC, nossos amigos do Sons de Minas. Na tônica. Amém. Amém. Amém.